Música O Mônio Mosco revela de volta no terceiro bloco com Nanaya de Simas, diretora e atriz de teatro. Nanaya, você acha que hoje nós temos uma grande representatividade junto ao público em Sorocaba, da classe teatral ou apenas a representatividade de alguns indivíduos? Como que é? Toda classe tem essa representatividade ou não? Eu acho que é uma questão de busca. Para alguns grupos ou alguns indivíduos, essa parceria com o poder público é fundamental. E eles vão atrás disso. Outros grupos, eles priorizam a autonomia, a independência e muitas vezes acham que esse vínculo é uma ingerência no seu trabalho. Então, eu acho que acontecem as duas coisas. Sim, mas o pensar cultura, o pensar a arte, a reflexão da cidade, ela está na mão de quem? Os artistas estão pensando arte ou estão cada um no seu gueto e achando, né? Isso que eu faço é arte, isso que eu faço é arte, né? E quando sai mostrar um trabalho fora, aí vê que aquilo não é um trabalho. Como que nós, artistas, podemos entender como que está esse trabalho dentro de um circuito nacional? Porque nós não podemos pensar em fazer teatro só dentro da nossa casa. Nós temos que pensar em expandir. Cultura é plural, né? Se a gente pensa no singular, não é cultura. Então, como que você vê esse panorama? Está tendo esse pensamento na pluralidade? Bom, nós há uns anos atrás tínhamos o festival tropeiro. O Ícaro era local e o tropeiro era nacional. Então, esse intercâmbio, ele era fato. Com grupos Rio Grande do Norte, Maranhão, Rio Grande do Sul, Florianópolis. Então, essa troca era muito importante. Porque você não só tinha a oportunidade de ver o que estava sendo feito nesses locais, como de ter uma troca efetiva com esses grupos. Atualmente, você dispõe da internet, que você pode acessar, né? E ter um conhecimento do que está se fazendo fora de Sorocaba. E muitos grupos daqui participam também de festivais e viajam, levam o seu trabalho para fora da cidade. Esse intercâmbio tem, mas eu não tenho, digamos assim, eu não tenho claro para mim o que representa, digamos, um panorama nacional, o que se faz em termos de arte em Sorocaba. Se ele é revelante, se ele é transformador, se ele é fundamental. E eu realmente não sei te responder. Porque, enquanto artista, a gente tem que pensar nisso, né? O que que minha arte, para que ela está nesse momento, ela está formando o quê? Porque para informar, nós não precisamos fazer arte. Nós precisamos fazer arte para formar. E em que momento a minha arte se enquadra e ela reverbera dentro desse panorama? E como que você pensa numa reflexão para estimular esse pensamento sobre o nosso momento da cultura? Bom, os grupos são muito diferentes. Tanto a gente falando de teatro com objetivos diferentes, como segmentos artísticos diferentes. Então, é muito complexo, né? Você, uma secretaria da cultura é uma coisa muito complexa, né? Porque abrange muitas, muitas coisas mesmo. O grupo do Roberto Gil, por exemplo, ele tem um trabalho contemporâneo, um trabalho internacional, um trabalho de estudo, de pesquisa, fantástico, fantástico. Nós tivemos também o desterro com o coletivo C. Chegou com uma proposta muito bonita. Eu tive a oportunidade de vê-los não só aqui, como lá em São Roque, num dos espetáculos mais magníficos. Parte dele é ao ar livre, parte dentro do casarão, da fazenda, da igreja, da fazenda. Belíssimo, coisas impactantes. Talvez eu esteja voltando um pouco à sua pergunta anterior. Então, eu acredito que esses dois trabalhos em termos de teatro estejam bem inseridos no contexto contemporâneo, de pensamento artístico atual. Outros repetem modelos antigos, outros fazem uma arte voltada mesmo para Sorocaba. Inclusive, a Link de início era muito autorreferente. Tanto que se fala, vai, você tem que colocar alguma coisa de Sorocaba, senão o seu projeto não é aprovado. Então, não importava onde se passasse a história. Se você falasse, foi na Doutor Braguinha, foi, sei lá, na Cianê, então o projeto passa a ser sorocabano. E teve trabalhos muito bons, que realmente fizeram uma pesquisa, tanto em literatura, como em teatro, como em música, sobre a história de Sorocaba. E nós tivemos uma produção muito bacana, mas outros não. E quando você, aproveitando que você já falou em Link, como você vê a Link para os artistas? Como artista, como você vê a Link? Como artista? Eu só posso ver como artista, não posso ver como engenheira. Não, sim, mas é que muitas vezes a gente vê como gestor. Gestor cultural, e não como gestor cultural, como artista. Como quem vai lá, como atriz e como diretora, não como gestora. Porque você também é uma gestora cultural. Sim, mas eu acho muito difícil separar uma coisa da outra. O meu pensamento não é tão fragmentado. A Link é uma das poucas leis, acho que só temos duas no Brasil, pelo menos há um tempo atrás era assim, que realmente ela te proporciona o financiamento em dinheiro. As outras você tem que fazer uma captação desse recurso junto ao empresariado. Então é uma coisa muito boa, porque ela garante a execução do teu projeto. Agora, a burocracia é muito complicada para o artista. Nós fizemos... É por isso que eu estou perguntando. Como artista e não como gestor. Porque o artista, ele não tem muitas vezes como desenvolver um projeto para ser apresentado. E um gestor, ele vai apresentar, ele vai até encapar, fazendo um monte de coisa lá que faz, fazendo no computador. Muitos artistas nem mexem no computador. Ah, é atrasado? Não, não é atrasado, é artista. Não, eu sei. Entendeu? Isso é um entrave muito grande, essa questão burocrática e essa questão da formatação de um projeto que está dentro daqueles parâmetros pré-estabelecidos. Porque a Link, ela é voltada para o artista profissional ou ela é voltada para o artista, seja profissional ou seja amador? Normalmente, os grupos tiveram que se profissionalizar, ter uma empresa para conseguir a captação, para conseguir receber o patrocínio. Porque você tem que ter um CGC, você tem que apresentar alguma coisa nesse aspecto. Então, já não é mais o artista, são empresas. É, são empresas e, inclusive, foi uma discussão quando nós tivemos aqui, que eu era presidente da associação teatral, que nós tivemos, não tivemos, aliás, o festival de teatro naquele ano, porque o sindicato exigia a cobrança, quer dizer, exigia que tivessem DRT e que se pagasse para ter esse DRT. E o festival, ele tinha um caráter amador, não era um festival profissional e a coisa foi um impasse e tal que não se conseguiu realizar. Me parece que, no ano passado, todos os que entraram com o projeto na Link tiveram que ter uma autorização do sindicato, um DRT provisório, para poder participar do grupo proponente. Então, é profissional. Então, o artista amador, ele deixa de existir no panorama? Então, se você está despontando hoje, você não pode mais fazer, porque a própria prefeitura, juntamente com o sindicato, proíbe aquela pessoa de se exercitar enquanto um ator-aluno. Não existe mais ator-aluno, existe o profissional apenas. Sim, no caso da Link... Pascoal Carlos Magno, então, seria um homem morto. Seria. Pois é, fez a história do movimento estudante no Brasil, então, ele não poderia se inscrever na Link? Não, na Link não. Você tem que ter esse DRT. Por quê? Porque você vai receber, então, se você recebe, você é profissional, então, consequentemente, você... Porque envolve o dinheiro. O dinheiro. O dinheiro, tá? Mas veja, o amador pode cobrar também. Aí, até uma explicação plausível. Se vai cobrar, tem que ser profissional. Tudo bem. Mas, um projeto, muitas vezes, você não vai cobrar. O projeto vai subdesivir, subdesivir, a existência daquele grupo. Vai trabalhar com figurino, com cenário, e você vai levar gratuitamente. Então, e ninguém está ganhando nada. Pode ser. Pode ser. E aí, teria que se procurar, talvez, algum edital que seja voltado para o teatro amador especificamente. A Link não é. Não é. Não é. E, em relação ao que você falou, a questão burocrática da apresentação do projeto, isso é geral, quer dizer, essa exigência de todos os editais. Mas, nós propusemos, aqui para a Link, em primeiro lugar, que muitos projetos, eles não são nem recebidos ou são devolvidos porque está faltando uma documentação, alguma coisa assim. Em primeiro lugar, que tivesse um prazo, posterior à entrega do seu projeto, ser aprovado para você correr atrás da documentação, até porque tem coisas que são caras para você fazer. Propusemos, também, que não fosse da forma física. Três cópias, nesse tamanho encadernada, é um gasto de papel desnecessário, custos. numa época que você tem uma internet que você pode mandar de forma digital o seu projeto. Que houvesse a possibilidade, porque quando você fala em termos de cultura, é uma cultura que é muito abrangente, então, você vai pegar uma folia do divino, você vai pegar, muitas vezes, um grupo ribeirinho, que não tem, digamos, essa formação acadêmica para formatar um projeto. e que pudesse ser filmado, por exemplo. Eu não sei fazer o projeto, mas eu tenho um trabalho. Então, eu chego, mostro, falo qual é a minha intenção, filma, e isso me apresenta. Estamos terminando o terceiro bloco. eu vou pegar um treino. Obrigado.